No Tag de Volta aí galera, vamos ver os lances da nova contratação do Grêmio, o Kaká, joia, jovem promessa do Fluminense, garoto de 18 anos, já jogou na Seleção Brasileira, Sub-17, é um jogador super bom, cara, super, uma revelação do futebol brasileiro, ele joga de ponta esquerda, joga de atacante, ele é um jogador muito versátil, muito habilidoso, bate falta, Então a gente vai ver alguns lances dele, não tem muita coisa dele na internet, então foi o que a gente conseguiu achar, dar aqui um salve, em agradecimento por ter feito esse compilado, pro Alma Copeira, o canal Alma Copeira, tá sempre acompanhando aí os vídeos, então salve, salve Alma Copeira, o vídeo foi editado por ele né, então muito obrigado aí por estar postando esse vídeo, e agora eu vou estar mostrando e reagindo aí aos lances de Kaká, um novo jogador, Joia do Grêmio, que os torcedores do Fluminense estão pé da vida, por eles terem perdido esse jogador pro Grêmio né, e galera, antes também de começar o vídeo, lembrar que o vídeo é patrocinado pela Futebolteamgame.com, lembrando que o link na descrição pra vocês jogarem e estarem ganhando 200 pontos a mais de energia, pra vocês evoluírem em seu jogador, cara, cria teu jogador lá, porque vocês conseguem, mano, elaborar muita coisa nesse jogo, vocês conseguem criar time, participar de time, ter outro jogador, evoluir, abrir packs de uniformes e muito mais, vou dar uma mostrada aqui pra vocês, de como está ficando, eu tenho meu jogador aqui né galera, só que eu tô montando uma seleção, pra gente jogar uma liga de youtubers aqui, então, eu tô juntando os melhores inscritos aqui, pra estarem participando do time, tá, esse é o meu jogador, e o time é esse aqui ó, no Tag FC, então, entre em cria esse jogador, evoluem ele, vocês vão aqui depois tá, no informezinho lá em cima, vocês vão clicar e procurar motor de busca, e aí vão em no Tag FC, e clica no time ali, mano, e vai participar, beleza? Vai aparecer um botão aí pra vocês participarem, que eu vou aceitar vocês, deixa eu ver se tem gente pra eu aceitar aqui, inclusive, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tinha jogador aqui pra aceitar, contratos aqui ó, Chico Caneca, overall 28, eu tô no overall 34, então, quanto mais vocês treinarem aqui, mano, pode ver, eu tô com 5 mil, eu tô com muita pontuação aqui, então, vocês podem ir upando, mano, upa bastante, que a gente vai jogar contra muitos youtubers aí, beleza? Galera, sem mais delongas, vamos agora ver, então, os lances do grande jogador que o Grêmio contratou, que é o Kaká, então, seja muito bem-vindo ao Grêmio aí, vamos dar uma olhada nesse jogador. Aí, hein? Cobrança, mano, ele é um ótimo cobrador de falta, tá, galera? É um ótimo cobrador de falta. Faz um lançamento muito bom também, ele é um jogador muito versátil, né? Rápido. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele, mas claro, né, mano, 18 anos, só que lá no Fluminense, era um jogador muito falado. Seria tipo, sei lá, mano, se o Grêmio tivesse vendido o Diego Rosa, assim, para o time brasileiro aqui, ao invés de ter vendido lá para o grupo do City, né? Então, cara... Olha isso, mano, fez gol contra o Argentino ali, meio gol, na verdade, né? É um jogador que, cara, eu vou dizer para vocês, eu acho que ele já vai ser aproveitado para o Grêmio aí, na temporada seguinte aí, galera. Olha isso, cara. Tá louco. KK, novo jogador do Grêmio. A cobrança de falta, essa cobrança eu já tinha mostrado para vocês, inclusive, né, no vídeo anterior eu já tinha mostrado esse lance. Cara, na moral, não sei vocês, cara, mas eu tô... Eu tô achando que o Grêmio vai ficar cada vez, cada vez melhor, cara. Tá, Fic, não vou achar, eu tô achando já, e tá sendo mostrado isso. O Grêmio tá tendo time titular, time reserva, time de transição e time de base. Tá se reforçando todo. Ou seja, ele vai pegando os melhores. Ah, quero pegar o melhor que tá no time de transição, quero pegar o melhor aqui da base. Ah, esse reserva tá se destacando ali nos treinos, vou subir. O Grêmio tá montando uma seleção, a gente já tá vendo isso acontecer em 2020. Agora, nesse ano, que o Grêmio já tá fazendo, já tá tendo jogadores brigando por titularidade, porque, mano, tá tendo muitos jogadores aí, com bem carinho, muito bem. Tipo, Diego Souza, Diego Churim, Diego Barbosa. Não, não, esquece, tá? Cortez, deixa lá. É o Orejoela e o Vitor Ferraz. Mas, se tivesse o Guilherme Guedes, teria essa disputa de jogo Barbosa. E o Guilherme Guedes vai ter o Wanderson também, que é um ótimo jogador de lateral. Só não temos goleiro reserva, né? Por enquanto, até o Breno dar uma engrenada aí, de repente, começar a ser o reserva no lugar do Paulo Vitor. Mas, de fato, o Grêmio está muito bem preparado e a gente, cara, a gente fica como? Feliz e iludido, né? Vamos que vamos, é o Grêmio e não adianta. Um forte abraço. Ah, pera aí que eu falei que eu ia dar um salvezão pra vocês. Eu acabei de postar outro vídeo, não vai ter tantos salves assim, mas eu vou mandar pros... Cara, por isso que eu digo, cara. Se vocês ativarem o sininho das notificações, vocês vão receber e vão assistir o vídeo o quanto antes. Vocês vendo o vídeo o quanto antes, vocês já conseguem comentar, pedir salve. E aí eu já vou ver e já vou mandar o quanto antes aí pra vocês. Então, quem foi os primeiros que comentaram lá pedindo salve? No primeiro comentário que eu deixei fixado, eu já vou mandar o salvezão agora. Tem 15 já, ó. Já tem 15 de comentário. Então eu vou mandar o salvezão pra todos vocês. Alisson Martins, Grêmio Notícias FC, Rei do Controle, Carlos Bernardo, Renan Abreu, Diogo FF, Grêmio Imortal, Rio Ferdinand, Renan Souza, Gabriel Tavares, Daniel Portal, Gabriel Jantes, Eduard Zero HR. Então é isso aí, um salvezão pra todos vocês, gurizada. Não esqueçam, deixa o likezão aí, mano, que isso aí fortalece demais aqui o canal pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá ligado? E também se inscreve, porque isso é muito importante, galera. Se você não se inscrever, o YouTube também não vai mandar os vídeos pra vocês e vocês não vão conseguir receber vídeos desse estilo mais. Fechou? É isso aí, galera, um forte abraço, muito obrigado por assistirem mais um vídeo, boa noite a todos. Ah, não se esquece também, cara, eu tenho um canal de games e hoje vai estar sendo postado o vídeo do novo episódio da nossa Master Liga com o Juventude. Acompanha lá, mano, por favor. Vamos tentar bater mil views naquele vídeo hoje, seria muito da hora. No Tag Games, beleza? É nóis. E, mano, participa lá do Futebol Team Game, tá? Tô esperando vocês. Tamo junto? É nóis, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.